Talvez, se o Rogério Senni fosse planejar o que seria a primeira fase, ele não teria utilizado os jogadores que ele utilizou no São Paulo. É o que você lembrou, o São Paulo usou muita gente que não era planejado de usar, mas usou muito bem. E acho que o São Paulo, esse ano, repetiu o que fez na primeira fase do ano passado, que a gente destacava. O São Paulo aproveitou bem os 12 jogos da fase inicial do Paulista, quase todo mundo jogou um pouco, acho que já encontrou mais ou menos um time base, um time para chamar de seu o Rogério Senni, indicou todo mundo que chegou ao elenco. Então, não tem quase jogadores que ele não queria e tem de trabalhar agora. Então, acho que foi coisa positiva que o São Paulo mostrou. E olha, boa campanha, uma classificação tranquila, havia o risco de ficar em segundo com o Agua Santo, como você destacava, na liderança do grupo. Mas o São Paulo, em nenhum momento, deu um sinal que poderia se complicar na primeira fase do Paulista, de não avançar a fase final. Me parece que o São Paulo chega forte, chega bem. A gente vai ter de ver o São Paulo em uma situação como o que viveu contra o São Bernardo. Talvez enfrentar um time que marque muito no próprio campo, como pode ser a Agua Santa. Feche os espaços, tire o jogo dos meio-campistas do São Paulo para trocar passes. São Paulo pode se complicar, mas me parece que o saldo do São Paulo na primeira fase é positivo. O que virá daqui em diante? A gente vai ter de aguardar o próximo jogo, segunda-feira, na Allianz Parque, para saber que rumo vai ter o São Paulo daqui até o final do Campeonato Paulista. adiós. Adiós. Adiós.